Alexandre XRE300, agora vamos testar a Bruta, tá gravando, show de bola meu velho, e o Flávio vai ali na Versys, agora calma, deixa eu ajustar aqui a posição da moto, que baixinho sofre viu? E tal do baixinho sofre, o pedal dela ainda tá alto, tá ligado, quando eu chegar em casa eu vou fazer o pedal do câmbio, tá bom, tá bom, tá bom, vamos aqui no off-road, moto zero quilômetro do colega. O som é diferente da Taiga 800, tô sentindo aqui. Olha só o painel cara, olha só o painel. E que moto arretada também. Flávio deixou a suspensão um pouco dura, mas tô sentindo aqui ela bem firme, super estável. É forte velho, é forte. Tô aqui de sexta. Você puxa ela vai. Vai violentamente né? Vai de qualquer jeito não. Essa é a Taiga 900. A cor dela é verde né? É a Rally Pro. Novíssima. Os freios dela são Brembo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, uma moto é muito boa cara. Eu já tive XRG 300 Tenho a VESA 650 Já pilotei a Tiger 800 E essa aqui é show de bola Com certeza supera a Tiger 800 Tem torque de sobra Aliviar aqui E aí E aí É brutal, tá vendo? A ventaneia aqui não ajuda Radazinho de 100 E ajuste, esse radar aqui é ajuste Porque olha a curva E aí E aí E aí Olha 650 Rapaz, essa suspensão dura aqui Eu senti o pneu quicando, viu? Teve uma irregularidade aqui na pista Assustou Assustou Deixa eu ver se eu consigo mexer na bolha Tem que pegar a manha Ah, tá, cavalo bravo Ah, tá, cavalo bravo Freio tem Freio tem Engraçado, eu tô apertando a embreagem Mas a moto tem kickshifter Agora Agora Kickshifter Eu tava até esquecido Eu tô perdendo tempo aqui Apertando a embreagem Apertando a embreagem Ah, de novo Kickshifter Up and Down Beleza, eu tinha lembrado agora há pouco Pra cima e pra baixo Vamos lá Segunda Segunda Terceira Quarta Manteiga Manteiga, manteiga o quickshifter É massa demais, velho, esse quickshifter Você passa de marcha Sem precisar apertar a embreagem Sem dar muito grato Sem dar solavanco Tem um solavancozinho natural, né? Você tá passando de uma marcha pra outra Mas isso aí Mas isso aí tá mais pra você Passar na rotação certa, né? Se assenta aqui Raio de novo na embreagem É um costume E aí Eu tô aqui E aí E aí E aí E aí Já é de novo Já é de novo Muito vento lateral aqui Cara, adorei a moto, adorei Quickshifter é uma manteiga, tanto pra cima como pra baixo A suspensão é boa Só que o Flávio deixou ela mais rígida Eu tô acostumado com a suspensão mais mole O custo de suspensão é muito bom Agora é necessário você ajustar Como a rotação tá baixa eu vou usar a embreagem Vamos achar a suspensão aqui né É, tá firme Agora é procurar um meio fio pra encostar a moto O jeito que faz é me acostumar com o Quickshifter aqui E querer passar marcha na minha moto sem embreagem Ahahahah Sensação de torque muito grande É bruta Dá um salve aí pro Gleitson O Gleitson não quis vir hoje Ahahahah Já ia dando dúvida da embreagem Vai dizer que não é o Kickshifter Isso para por aqui O meio fio já era Vou procurar o próximo meio fio Aqui Cuidado pra não perder Dá pra não perder a É Até agora tá seguro Show de bola meu velho A moto é um espetáculo Taiga 900 Qual é o ano dela? Calvou 2020 Show de bola Adorei Não fui mais sentindo a suspensão Você deixou ela mais rígida Teve umas ondulações ali Que eu ainda senti o pneu dando uma quicada Foi o ajuste Qual é o teu peso? Eu estou com 61 kg 97 kg 30 kg Aí eu endureci bem bastante a suspensão É para o teu peso Mas ali é tranquilo A bicha é bruta Você se sente que ela é mais bruta ainda do que a 800 Olha Eu vou sentir falta Da limitação Da limitação não Eu vou ficar com a cabeça Rap de Deus Ela chegou em 195 Muito rápido Eu não estou dando 205 Catucou ela vai Show de bola Parabéns Bora 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 Parabéns 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal